Em o capítulo anterior, Sibiu também entra a ele lado maldito e também é esposeída e nos ataca. E continuamos. Ok, chicos, chicas, já o fiz. Consegui o... 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 No... No... Bueno... Este aqui. Este... Es... El... Suero para Sibiu. Chiro... No só quero um final, bueno... Quiero salvarle a Sibiu. Porque me parece serun muito bom personagem. Isto já vimos, mas agora eu vou deixar Por que? Por que me faz isso? E se me acerco, me acerco e o uso e já, ou como é isto? Oh si, la salveee Sibyl Se acorda, saiba de ela Se acorda 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 Onde está Cheryl? Devolverme a minha filha. Nós vamos encontrar a Alessa. Dalia? Onde está Cheryl? Onde está Cheryl? Alessa. Este é o fim do seu pequeno jogo. Mamã? Ela poderia ser... Você foi uma pequena peste, não é Alessa? Você foi uma pequena peste, verdade Alessa? Eu quero cuidar você. Eu quero cuidar você. Eu não sabia quantos você tinha crescido. Eu não sabia quanto você tinha crescido. Por isso que eu não posso atrapá-lo por mim mesmo. Agora que eu tenho condensado a este homem por sua ajuda. Ei, o que você está falando? Alessa, minha querida pequena garota, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você faça isso para mim. Aqui só falta uma coisa, eu preciso que você faça algo por mim. Não, você está longe de mim. Chica mana. Tudo está pronto, vamos a casa agora. Puta vieja. O que está acontecendo aqui? A velha que está com os cojones. O que está acontecendo aqui? O que está querendo? Onde está Lisa e Dalia? Harry, escuta. Algo que has dicho antes me ha molestado, me ha estado inquietando. Eu só venho... Simplesmente, não he podido sacar o nome. Que é Lisa? Quando fui a ver no basement, Eu estava assustado como hell. Como você disse, há habitantes muito... Tenebrosas, muito raras. Mas nada, não foi lá embaixo. Mas quando estava lá embaixo, tive um estranho presente. Como se tivesse estado lá antes. Como se algo... Como se algo hubiese pasado lá. Pero no... Pero não posso lembrar o que foi. Que foi? Harry, me ajuda. Estou muito medo. Não posso tomar isso. Não posso tomar isso. É só tempo. Estou em choque. Estou em choque. No leito. Don, Fred, a base de Hugo. É... Tu vai me lembrar depois de um tempo. Não entende. Não entende. Espera! Onde você acha que vai? Para o sono, ela está... O que foi? E... Eu mesmo disse que foi esse dungeon esse... Isso daqui do caia. Isso é esse voa do basement... Isso é boil. Sef do que está forte, o meu sucio! Na verdade. Agora vou acontecer. É muito errado. Estamos altíssimamente o pressilito. E aí eu vou, mais ou menos. Alessá, estão chingados, estão... Hostia. E por que a câmera está tão perto? He sido empujado. E aí eu vou encontrar o que pode ser feito em esta cidade? Que pode ser feito isso? Tenho o pressão de que este elevador... Vou encontrar o que se toma este elevador, vou encontrar o que pode ser feito. Se vem a batalha final? Se vem? Se vem? Se vem ou não se vem? Adónde? Tengo? Este... Este es de un loquero. Creo. Que é isto? E por que não o saco? Eu acho que vou encontrar alguma... Alguma liga para abrir. Hostia. Que sona assim? Me faze daño. Dime que não. Que susto. Eu pensei que me faze daño. Ai. Que é que dices? Que é que dices? Que está escrito aqui? Vale. De cara de ver. Ok. Tá voando por aí. Ok. Ok. Não se caia Bom, não me deu Nossa Aqui já entré, aqui também Aqui sempre um quadro Outro As meninos doイ� As meninas doイ� Ah, é um velho Estou arrow Per方 Um, pico, sim, perasco. Se lo disparo. Nah. Se lo golpeo. Joder, não me digas que você vai ficar estúpida agora mesmo. Bom, acho que era esse. É que isso me está acontecendo muito últimamente e me está... Me está jodindo bastante. Sim, 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 muito bonito. Te invocaram, sim. Ok. Aqui entré, sim, muito bonito. Aqui tem uma lenda. Sim, blá, 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 blá. Aqui entré. Oh, aqui é onde ele vai entrar. Sim. Aqui é onde está o pájaro. Aqui é onde sona o pájaro onde não há pájaro. Não sei. Pinche niño loco. A ver, vou guardar agora. Outra vez. Outra vez. Joder. É. Sim. Então, sabe que? Me dá igual. Já. Não. Vou guardar. Aqui está. Ok. O que é que é que sou eu? Estos são os lugares onde já estuve antes. E me estão dando muita munição. Não me desgusta, mas também me agrada muito. Não é o que é que sou eu? Ui. Aqui. Agora. Joder. Está dando muita rabia. Eu não posso, simplesmente não posso tirar minhas armas Eu não posso tirar minhas armas Eu não posso tirar minhas armas Eu vou tirar minhas armas Vou guardar aqui Não me deixa, não me deixa Não me deixa, estou começando a... Eu não posso tirar minhas armas Por não dizer outra coisa Nossa escola Eu vou tirar minhas armas 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 O que é isso? Aqui Agora, que vou fazer? Vou reiniciar isso É o emulador Que hermoso sonido Vamos ver, continue E já vale Joder Suerte que valeu, não queria cortar Segue valendo Queria gravar isto de correr Só por isto, vou fazer que dure um pouco mais o vídeo Uns 40 ou 50 minutos Ou até que me acabe O que será primeiro A ver, isto está baixando Vou utilizar o passo rápido para fazer isto De uma Cojo o outro Cojo o outro Ah, sim, o que queria ver Que pasa, se que golpeo esta cosa Esta aqui Que é isto? Isto também está 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 Hullado de las llaves Acontei um bug Não me jodas que te reviento a cabeça de um hachazo Aqui Não Então Não 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 Aqui Não Então Ah, já O piel Qual se o piel Este Ah, não, este é o vale O que é aqui? Joder, vou gravar E não tenho mapas, é o que mais me molesta Estou tentando de acordar-me que portas pode e que portas não E que portas passo Joder E isto que é? Pc, este deve ser um 3 Pc, 0 Cabra, 4 Pc, 0 Cabra, 4 Cangrejo, 10 Pc, 0 Cabra, 4 Balança, 2 3, 0 3, 0 Que é isso aqui? 3, 0 E como é que chingados tenho que colocar? Que é isso aqui? Pc... Mas isso aqui não huele no colombiano E não há nenhum ser aqui Craf, isso é em inglês Cabra é... o que? 4 Não, não vejo nenhum... Não vejo nenhum... E... nenhum patrão Cangrejo que é Craf 4 Não vejo nenhum... E se não... E se esqueci era... Signos zodiacais Pez Pez, fish Species, tío Cero, no sé por qué Creo que es porque es el último Signos zodiacal La cabra Era No tengo ni idea Pero es cáncer La balanza es géminis O es libra Este me acuerdo porque es del La armadura de Sella de Sagitario No tengo ni idea Creo que es 6 De Sella De los collares de zodiacos Es el Sella de Sagitario El de Tauro Seguiente de 3 y 4 No sé Este creo que es géminis Este sí creo que es géminis Entonces El otro es libra Y el cordero El cordero No sé qué es No sé si Oh, era un león Si era un león Era león Ahí está Suena máquina Piedra del tiempo Puta madre Hostia A ver Por aquí no he venido ¿Qué dice aquí? Ok Engraves On a To grab The Grim Reaper List Yes There Has come Inceptium On a On Strain Have come Way Opens It Ok No sé Nada importa Eso Donde estoy Joder, ok Isso não me serve, isso tampouco me serve Isso tampouco me serve Isso sim me serve, mas é de los segundos, sim Ahorita me entraria de puta madre a um mapa Que já ando perdido Joder Onde me meti, onde me meti Ah, por aqui entra Si, 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 ya, ok Eu me ubico onde? Aqui não há nada Que diz aqui? Ok, se não entendieron Não vou explicar, não vou explicar E eu... E para que carajos entra aqui? Está movendo... Ah, está movendo Quando salga vai saltar a... Pois não... Pois não... Pois que maravilha... Nada de ajuda... Nada de ajuda... Nada de ajuda... Nada... Nada... Bom... Vamos... Vamos... E necessita um mapa, la bella Eeeh... 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 Nunca me gustarão esses relojes... Eeeh... 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 Saben que... Vas de deixar aqui... Porque estou aí... Me... Minha跡 te tira e vai E vai... A mandar Va o diabo todo... No, não é verdade... Não... Não é verdade... Não... Ah, pode... Para que? Para que? Para que? Laurie, The Wmaxpotém... Um... Una hora... Menos e meninas, vou deixar este capítulo aqui Não sei se que haverá mais Espero que... Bom, obviamente vai haver mais Mas eu me refiro a que... Se que haverá mais de um capítulo Mas eu deixo aqui Menos e meninas, graças por ver